para quem se interessar nas minhas revistas eu vendo tá é revista digital já deixa bem claro e se você interessar é só mandar um e mail que eu deixei abaixo na descrição olá tudo bem então estava vendo minha revista eu achei o ponto fantasia da blusa dessa blusa aqui muito muito bonita tá então primeiramente vou passar pra vocês aqui quem tricô e depois no próximo vídeo eu passo pra vocês como fazer aqui que em crochê e é bem diferente eu achei bem legal então vou passar pra vocês ok então vamos lá então esse ponto fantasia ele é múltiplo de 10 mais um só que para ficar assim certinho eu vou fazer assim oito pontos de borda no começo oito pontos de borda no final então aqui é o seguinte se você contar daqui até aqui tem oito mais dois são dez então aqui tem 10 aqui tem mais 10 são 20 mais 10 são 30 e mais 8 38 então se você quiser fazer maior então por exemplo você vai fazer mais 10 aqui então vai ficar 48 58 e para diminuir a mesma coisa tá sempre menos 10 tá então aqui vou fazer uma pequena amostra e vou fazer 28 pontos ok então aqui é só colocar os pontinhos na agulha da forma que eu mostrei pra vocês eu vou fazer uma carreira de base tá em ponto meia ok então é só fazer uma carreira em ponto meia desta forma então é toda a carreira par eu vou fazer em tricô tá então aqui é só seguir fazendo pontinho em tricô então agora eu vou começar a fazer o ponto fantasia tá então eu tenho que lembrar que oito pontos eu vou fazer de borda então aqui eu tenho 1 aqui 2 3 4 5 6 7 e 8 ok então agora eu vou fazer assim ó então olha só tem esse primeiro ponto no segundo ponto vou pegar aqui por trás tá assim ok ó vou pegar assim eu vou pegar o pontinho aqui atrás tá e faço aqui 1.6 ok agora vou pegar esse ponto juntamente com esse os dois juntos faço ponto 6 agora eu derrubo ok então aqui 1 2 3 4 5 6 7 e 8 e 8 agora vou repetir novamente ó nesses dois pontinhos aqui tá então eu venho aqui por trás olha só pegar assim e pega o pontinho aqui atrás tá faço 1.6 aqui ok ok agora vou pegar novamente aqui pela frente pegando os dois pontos ao mesmo tempo e faço 1.6 e derrubo e aqui sobra esses pontos de borda tá aqui 2 3 4 5 6 7 7 e 8 tá então toda a carreira em par eu volto em ponto tricô então aqui só seguir fazendo ponto tricô até o final então agora eu vou fazer assim ó vou fazer o ponto e meia tá eu vou contar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 e 9 pontos 6 tá então nessa carreira é 9 ok então vou fazer a mesma coisa com esses dois pontinhos tá eu vou pegar assim ó dessa forma e pego a laçadinha lá atrás e aqui eu tiro 1 6 ok pego os dois pontinhos e faço ponto 6 e derrubo tá agora aqui eu vou contar 1 2 3 4 5 6 7 e 8 só aqui no começo que vai ser 9 tá depois depois o restante vai ser 8 ok eu vou fazer mais uma vez eu pego aqui o pontinho faço 1 6 8 7 12 2 3 4 5 6 e aqui o último sete ok agora eu volto é fazendo tricô ok voltar assim sempre assim todas as carreiras pares então eu vou intercalar tá então aqui no primeiro fiz com oito pontos depois no seguinte eu fiz com 9 agora eu volto a fazer com oito pontos então aqui vou fazer oito pontos meia tá 1 e 8 e aqui é só repetir o ponto cruzado à esquerda tá ó vai cruzar o ponto à esquerda ele sempre vai ficar assim direcionado para a esquerda tá bom e aqui é só continuar fazendo esta carreira e as demais então aqui nessa mostra eu fiz com uma lãzinha bem mais grossa tá pra vocês conseguirem visualizar melhor tá ele fica assim ele fica meio que em relevo ok então é isso gente no próximo vídeo estarei passando pra vocês a parte da manga que é em crochê ok então se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau